Bruna Biancard compartilhou com seus seguidores em sua rede social uma linda joia personalizada para dar de presente para Neymar. É para usar como um escapulário e tem as iniciais do Neymar Jr. A joia tem uma cartinha dentro que tem um lindo vídeo para ele assistir ao escanear o QR Code. Fique agora com o vídeo, espero que gostem. Se gostar de acompanhar a Bruna, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Vamos agora para o vídeo. Passando só para agradecer o Pedro que fez essa joia para mim personalizada para eu dar de dia dos pais. Nos 45 do segundo tempo e ficou tão linda do jeito que eu queria para usar como se fosse um escapulário. E aqui dentro sai uma cartinha e atrás tem um QR Code que vai para um vídeo lindo. Amei, só quero te agradecer porque eu sei que eu dei trabalho e você fez muito. Amei, só quero te agradecer. E aí E aí Amei, só quero te agradecer. E aí E aí